E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing e review do suporte para monitor da marca Souza Então vamos agora para a especificação A marca é da Souza e Sia, modelo 3348 Cores que eu comprei no meu caso, é Black Piano com Branco Laca Quantidade de gavetas 2, mas vocês podem ver aí pela foto que existem modelos com 3 gavetas O material é feito de madeira MDF 3 barra 6 e 9 milímetros Medidas 26 sobre 39 sobre 12 centímetros E peso 3,19 quilos, então é um pouco pesado o produto Características, ele serve para organizar a sua mesa por conta das gavetas disponíveis E manter o monitor na altura ideal para o seu conforto Então isso vai ajudar bastante para nós que estamos em home office É pintado com uma tinta que preserva a madeira e deixa com um aspecto de novo e bem elegante Aí eu vou estar mostrando também as outras variantes aqui conforme vocês estão vendo Então existem outras variantes, outras cores, então é mais por curiosidade Mas eu achei que esse preto com branco ele é um dos mais bonitos que eu achei Então vamos agora ao unboxing E aqui temos o produto Vocês podem ver aqui a caixa É um suporte para monitor com duas gavetas Da Souza e companhia Aqui uma outra visão, né, da caixa Aí eu vou estar mostrando assim todos os ângulos E vocês podem ver aqui, tem aqui uma pequena propaganda aqui da empresa Com outros produtos que eles vendem Lembrando que eu não estou ganhando nada da empresa Eu estou fazendo apenas o unboxing avaliando o produto Quanto eu paguei por ele? Eu comprei na Calunga, na loja física Paguei em torno de R$62,40 Mas é vendido também na loja da Amazon, tá? E vocês podem ver naquele buraco que eu mostrei anteriormente Serve para você poder ver a cor do produto É lógico que eu fui na loja, conversei com o vendedor Eu falei que queria ver o produto fisicamente E o cara simplesmente deixou eu abrir um, né? Então isso é bom de você poder ir em uma loja física Para poder realmente avaliar o produto Então eu achei assim bem bacana Se eu não me engano, esse produto também é vendido pela Amazon E está sendo mais ou menos por R$65,00 Mais frete, tá? Que depende assim da localidade E aqui vocês podem ver de perto assim os detalhes É madeira MDF E assim o produto é um pouco pesado, né? Uns 3kg, então E vocês podem ver que é assim É feito de... A cor assim é black piano Então ele reflete assim muito, né? E deixa assim as digitais Então depois você tem que dar uma passada com o pano Para apagar as digitais E olha que ele reflete tudo, né? Então vocês podem ver aqui o tripé Que eu uso para gravar os unboxing Aí dá para ver assim o acabamento Então é assim, é bem feito Eu achei o produto bem resistente Mas isso aqui Essa tinta que cobre-se, né? Desse black piano Ele é meio frágil, por exemplo Se você pegar um objeto pontiagudo E tipo bater assim bem forte Pode ter certeza que ele vai quebrar, tá? Com facilidade Então fica ligado nisso Para você também não tentar não estragar o produto E aqui vocês podem ver a gaveta As duas gavetas Eu vou estar mostrando mais ou menos Como é que é feita o interior, tá? Então aqui vocês podem ver Assim tem uma pequena divisória aqui Mas eu acredito que assim Eu achei assim bem frágil, tá? A parte de dentro Então é lógico que nas gavetas Você não pode também Guardar assim coisas muito pesadas, tá? É bem resistente, cara Eu gostei Eu gostei, né? Eu fiquei surpreso também pelo produto ser Assim de madeira Aí vocês podem ver assim Como é que é E aqui são as gavetas As gavetas eu achei um material assim Um pouco assim frágil, tá? Que se você assim dá uma forçada um pouco a mais Ele parece que ele vai desmontar todo E é Não é colado assim É meio que segurado por esses Esses suportes de plástico Assim nas pontas Aí vocês podem ver essa ondulação, né? Pra você poder Colocar a mão e poder Tirar a gaveta Aí eu vou estar mostrando a parte de trás, né? Então é É uma placa assim bem Bem fina Ó Vocês podem ver assim Ó Vocês podem ver que é encaixado Não é colado Então Qualquer assim Força assim Ele dá pra desmontar assim com facilidade Então Nesse aspecto É prático Mas aqui Você também tem que ficar ligado Referente a Essa fragilidade E não colocar assim Produtos assim Muito pesados Senão vai acabar estragando a gaveta Então Usa ele Mas pra você Colocar papéis Documentos Ou alguns cabos E Deixa dentro dessa Gaveta Então eu vou estar colocando aqui A O produto Então Posso falar, né? Que pelo preço Eu achei assim Um bom custo Benefício Comparado Sabe aqueles suportes Mesmo Para monitor Você vai pagar em torno de 150 reais Então Esse aqui eu peguei assim Um suporte fixo E Que venha com Organizador e gaveta Por 60 reais Então tá 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 muito bom, né? E outra desvantagem É se Ó Esse espaço que tem Da gaveta Então Isso eu achei assim Um pouco Negativo Eu acredito que eles Poderiam ter Calculado um pouco mais Né? Pra ter assim Mínimo Desse Desse espaçamento É lógico que talvez Vai ter dilatação Mas mesmo assim Cara É quase Um terço Do Do dedo Né? Tudo bem que depende Do tamanho do dedo Mas Eu achei isso assim Um Talvez Uma coisa que eu Não gostei Nada que desabone O produto E uma coisa que Realmente eu detestei Desse produto Né? De início É Sabe? O cheiro forte De Sabe aquele Escola de sapateiro? Então É muito forte Esse cheiro Quando você Compre ele novo Então Fica assim Mais ou menos Umas três semanas Assim, né? Mas na primeira semana Tipo Você Vai sofrer um pouco Aí depois Ele vai passando Mas Vai ficar umas três semanas Esse cheiro forte De cola de sapateiro Tá? E aqui Vocês podem ver O produto já Instalado Então Ajudou muito Pra mim Né? Que eu tô fazendo Home office Uma boa parte Home office Aqui em casa Então É ótimo Pra você colocar O monitor Bem No ângulo Ideal Do seu campo De visão Então Cara É Show de bola Assim Eu Super Recomendo O produto Os links Referente A especificação Né? Do site Onde eu comprei Eu vou tá colocando Na descrição E aqui Vocês podem ver O monitor Que eu comprei O monitor 27 polegadas Da Samsung Vocês podem ver Que ele cabe Assim Certinho Né? Então Ficou assim Perfeito Então Cara Altura Perfeita Né? Pra Minha mesa Né? Coube assim Direitinho Nesse monitor 27 polegadas Da Da Samsung Que também Já fiz o unboxing Review É Não liga não Na poeira Que eu preciso também Que eu esqueci De dar uma Limpada Né? Mas Mas Agora tá limpo Tá? Mas Posso falar Que Cara Eu tô gostando Bem do produto Então Tem essas ressalvas Né? Que eu falei Que a partir das gavetas Eu achei assim Um pouco frágil E Fora O espaçamento Né? Da gaveta E O cheiro forte De cola de sapateiro Mas Fora isso Ele atendeu As expectativas Né? A Tá me dando Assim Conforto visual É Ótimo Custo-benefício Preço Achei assim Bem Justo Então É isso Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau